O gênero da fantasia evoluiu significativamente ao longo do tempo, especialmente no que diz respeito à violência e à morbidez presentes nas histórias. Antigamente, as histórias de fantasia costumavam ser muito violentas. No entanto, o gênero passou por um processo de adaptação, principalmente para as crianças, no século XIX, graças aos esforços dos irmãos Green e a popularização das adaptações da Disney. No entanto, muitos artistas contemporâneos estão explorando maneiras de incorporar novamente os elementos da fantasia de uma maneira mais crua, até mesmo mórbida e assustadora. E assim, o que nós vemos hoje na internet são diversas obras que recebem elementos do horror cósmico para assim criar uma nova história. O estilo do horror cósmico foi popularizado pelo escritor H.P. Lovecraft, que criou um universo fictício repleto de entidades malignas e abomináveis, juntamente com outros escritores. Um universo ficcional conhecido como Kutlumitus. As histórias do horror cósmico geralmente apresentam criaturas e entidades alienígenas que não podem ser compreendidas pelos seres humanos. E isso evoca uma sensação de terror e desespero. Muitos artistas estão usando o conceito do horror cósmico para criar histórias de fantasia mais sombrias e complexas, adicionando elementos mais assustadores e desconcertantes às histórias infantis tradicionais. Em resumo, o horror cósmico é um gênero que pode ser usado para transformar as histórias tradicionais em algo mais assustador e complexo. Os artistas, assim, são capazes de criar histórias mais sombrias e desafiadoras, que podem atrair principalmente os adultos. Quer um exemplo? Scooby-Doo foi criado em 1969. É uma das animações mais icônicas da televisão, com uma enorme base de fãs em todo o mundo. O desenho segue as aventuras de uma turma de adolescentes, enquanto eles resolvem mistérios sobrenaturais que envolvem fantasmas, monstros e outros seres assustadores. A turma era composta por Fred, Daphne, Velma, o Salsicha e um cão dinamarquês falante chamado Scooby-Doo, que era muito conhecido por suas piadas engraçadas e a sua fome insaciável. Juntos, eles se envolviam em investigações intrigantes e cômicas, que geralmente acabavam revelando que os supostos fantasmas e monstros eram, na verdade, criminosos disfarçados. Com as suas histórias envolventes e personagens adoráveis, Scooby-Doo tem sido um desenho muito querido por gerações de crianças e adultos. Tanto é que ele já teve diversas versões, filmes, séries e adaptações. Mas, o que aconteceria se nós reuníssemos os elementos dessa história com o horror cósmico? Bem-vindo ao Explorando Sega dos Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje, iremos explorar uma animação criada pela Avocado Animations. Uma animação que reúne o conceito do Scooby-Doo com o horror cósmico. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato pra você, mas muito importante pra gente. É um pequeno ato pra você, mas é um pequeno ato pra você, mas é um pequeno ato pra você. Um pequeno ato pra você, mas é um pequeno ato pra você, mas é um pequeno ato pra você. Which is the exact opposite of Fred's tiny white dog... Velma? I... Uh... Is something wrong? Yeah, you don't look too good. I need some air! Uh... 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 I didn't think it happened so soon. It's getting worse. I love you. You know that, right? I love all of you. But I don't understand. Why you keep remembering? We'd go solving mysteries together. It was simple. Fun. But you started over-complicating things. You know, I never really thought of it before. But why can Scooby talk? Now that you mention it, it is a bit odd. Yeah, like, what's up with that, man? Jeepers, Velma. You might be onto something. And suddenly... The fun was over. So I took what remained. And I rebuilt you. I rebuilt the world. And we were back to our classic adventures. But you started to remember. Again. And again. And again. I just want what we once had. Yet each time I capture less of your essence. This being my most flawed world yet. Flawed? But we're meta now. Ugh. Never the matter. I'll get it right. Next time. Please don't run. I don't like to chase. Assustador, não? O que é essa criatura? Quem sabe, Nierlauthotep brincando com os seus experimentos? Ou outra criatura mais insana e estranha que vive um loop infinito com esses personagens, manipulando as suas vidas, reconstruindo a sua realidade para apenas se divertir? Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, Exploradores. 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 Exploradores.